O que é o Minecraft? O que é o Minecraft? Que é um dos jogos mais conhecidos desse estilo Mas é só a visão por cima que lembra De resto é completamente diferente Que a gente tem, por exemplo Os personagens que tem no jogo, lógico Não tem diferença Não tem habilidades diferentes Eles são iguais Só não ser a skin que é diferente Todos esses personagens são só skins Roupas diferentes Agora as armas, aí sim As armas tem encantamento diferente Força diferente O tipo de material influencia Certo? A gente também pode Vai poder chamar ajudantes NPCs ou inteligência artificial Para nos ajudar Como golem de ferro, por exemplo Entre outras coisas Certo? Vocês estão vendo aí que tem novos inimigos Também tem os inimigos clássicos De sempre Esqueleto Creeper Certo? Cara O que acontece é o seguinte Todo mundo Tinha gente que já sabia desse jogo Algumas pessoas Estavam conhecendo esse jogo Como Minecraft Caves E agora é Minecraft Dungeons Beleza? Eu não tinha lido nada sobre Nem visto o vídeo Para mim foi uma grande surpresa E eu simplesmente adorei Adorei Ele não é Não tem foco na construção Não é O foco que a gente vê De farm Essas coisas No Minecraft original Mas ele é um jogo diferente Assim como tivemos O Minecraft Story Mode Que era um jogo de Point Click Baseado no mundo Do Minecraft A gente tem esse outro game Também baseado no mundo Do Minecraft O que é muito bom Eu quero que saiam mais e mais jogos Mais e mais spin-offs De Minecraft Que é um jogo que eu adoro Gosto muito Para mim quanto mais tiver Minecraft melhor Certo? E a gente sabe que Quem joga no PC Sabe Já existem jogos Já existem mods E modificações Que fazem Esse tipo de coisa Com o Minecraft Transforma ele Em um outro jogo Todo mundo que já jogou Pelo menos uma vez Em um desses servidores Como o Hypixel Por exemplo Já viu Coisas absurdamente Incríveis Feitas no Minecraft Transformando ele Em um jogo diferente Completamente diferente E o O game tem potencial Para isso Tá ligado? Então eu acho que É uma inteligência É uma sacada Muito inteligente Da Microsoft Usar isso Perceber isso Perceber que O que o Minecraft É basicamente? É um mundo de blocos Isso é a essência Do Minecraft Então a partir daí Tu pode criar qualquer coisa Qualquer tipo de jogo Desde que tenha isso Desde que o mundo Seja feito de blocos Né? Não tem Nada que Impeça você De fazer Seja qual for o game Pode ser de corrida Pode ser de luta Certo? Mantendo essa estética Né? Esse estilo visual Dessa arte Do game Já era Então cara Foi uma sacada Muito inteligente Da Microsoft De trazer Minecraft Para esses outros Tipos de aventuras Eu fiquei muito feliz Tô muito contente Vou trazer vídeos Desse jogo No canal Certo? Ano que vem Quando ele sair Porque Minecraft É um dos meus Três jogos preferidos De todos os tempos Um dos meus Cinco jogos Preferidos De todos os tempos Né? E eu fiquei contente Cês viram? Cês assistiram? O que que cês tão achando Do trailer? Gostei muito Certo? No site do Minecraft Tem uma entrevista Com um dos criadores Onde ele fala Algumas coisas Sobre o modo de jogo Sobre os desafios Sobre os chefes Mas não foge muito Daquilo que eu falei Pra vocês Até porque eu já joguei Muito jogo desse estilo E eu gosto muito De jogo nesse estilo Certo? Ele fala Do nome dos vilões Fala um pouco Sobre As armas Os encantamentos Que vamos poder colocar lá Que vão dar Os efeitos diferentes Né? A gente não vai Ter habilidades A gente vai ter Características diferentes Nas armas Que a gente vai poder encantar Como exemplo Esse martelo Que você vê No vídeo Tem uma versão dele Que é Que dá raio Tipo o martelo do Thor Até no vídeo Mostra mesmo Você bate no chão E solta um monte de raio Isso é muito legal Muito bacana Gostei muito Do jogo Certo? Passou ontem Na conferência da Microsoft E espero que a gente Tenha mais novidades Dele em breve Apesar do jogo sair Esse ano que vem Ainda tem coisas pra falar Né? Ainda tem coisas pra mostrar Certo? Fica uma batalha de boss O jogo vai ter Multiplayer local Cooperativo Pra 4 player Talvez tenha Multiplayer online Também Com certeza tem A gente pode invocar Já falei que a gente pode invocar Né? Outras Inteligências ativiciárias Pra nos ajudar Como o cachorro Por exemplo É uma delas Cachorrinho Certo? Certo? E tá aí galera Um pouco sobre Minecraft Dungeons Pra deixar vocês Enterados Que assim que sair Vamos ter muito Muito Gameplay desse jogo Por enquanto Não tem muita notícia Mas sempre que tiver Coisas novas A respeito desse Desse game Eu vou Estar trazendo aqui Pra vocês Pra deixar vocês Atualizados Certo? Agora vai ter Agora vai chover De notícia Agora vai ter Muitas notícias Sobre Minecraft Dungeons Cara Que coisa incrível Tô muito animado Achei da hora demais E é nóis Certo? Gostaram galera Do Minecraft Dungeons? Tão empolgado? Eu tô muito empolgado Tomara que Que venha logo Tomara que venha logo E tomara que a gente Fique sabendo Tomara que venha Mais novidades O mais rápido possível Pra gente Saber o nome dos inimigos Saber o nome A história Alguma coisa da história Saber Saber tudo Tudo do jogo Certo? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do Minecraft Dungeons Assim que tiver novidades Eu trago aqui no canal Certo? Deixa o seu gostei Deixa o seu like Se inscreve no canal Que é muito importante E é nóis galera Eu vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Valeu E é nóis galera Até o meu próximo vídeo É nóis galera Obrigado.